Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 técnicas de desenho em 5 minutos. Então galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o like, comenta se você acha que é possível fazer isso, mas aqui eu vou mostrar que é possível sim, tá? Começando aqui, a gente vai começar com o estilo Shib, em que a proporção é de que o corpo do bonequinho é do tamanho da cabeça dele, né? Os braços, as pernas, eles cabem nessa proporção. E o boneco geralmente não tem pescoço. Algumas pessoas vão desenhar o Shib, acabam fazendo o pescoço, eu já fiz isso também. E o desenho acaba ficando diferente, né? Porque o estilo é pra ser o mais simples possível. Quando você faz o pescoço, o personagem fica um pouco estranho. E eu vou focar bastante no esboço, vocês vão ver que vai acelerar quando for fazer o personagem. Porque a construção do personagem é por conta de vocês. Então eu quero focar mais na estrutura do que na construção. Vocês podem ver que ele foca bastante na expressão facial do personagem, passar aquele sentimento, então os olhos são a chave no desenho Shib. E não tem segredo na questão de traço. Você simplifica o máximo que você puder no esboço. Vocês estão vendo aí também que até nas mãos, até no esboço das mãos, dá uma simplificada. Os dedos geralmente do Shib, algumas pessoas gostam de colocar eles com quatro dedos. E já estamos concluindo o nosso primeiro estilo de desenho, que é o desenho Shib. Bem simples, né? Vamos pro próximo então. Agora a gente vai pro Cartoon. O Cartoon, ele constrói os personagens de acordo com as formas geométricas. Eu usei o retângulo aqui como forma básica. E vocês vão ver que ele, assim como o Shib, tem o objetivo mais de simplificação. A gente vai construindo, ao contrário do Shib, a primeira diferença é que os braços e as pernas estão fora desse quadrado anterior. Se fosse no Shib, os braços e as pernas estavam dentro dessa proporção. Outra coisa, em relação ao Cartoon, é que a proporção, ela é muito... Ela varia muito. Ela não tem uma coisa específica, não tem uma coisa certa. Vai variar da personalidade do personagem. As formas geométricas e o jeito que você está desenhando ele, vão ter muito a ver com o tipo de traço que você está fazendo no Cartoon. E aí a gente vai construir, eu pensei em fazer um cantor. Coloquei uma gravata borboleta aí na blusa dele. Está com blusa de mandagã curta e gravata borboleta. E a gente vai construindo o nosso personagem aos poucos. Vocês estão vendo que também é bem simples, não tem segredo. Percebi que a mão estava errada, né? Troquei a posição e tudo mais. Já estamos concluindo o nosso segundo estilo, que é o Cartoon. E galera, vamos para o último estilo. Eu imagino que seja o mais conhecido e ao mesmo tempo o mais complicado dos três, que é o mangá. A proporção é de duas cabeças para o tronco, meia cabeça para a cintura e quatro ou três para as pernas. Vai variar de como é que está o seu personagem. O esboço vocês vão ver que eu não diversifico muito na questão de braços e pernas. Mas conforme você está diversificando a forma física do seu personagem, vale a pena você modificar. E aí a gente vai construindo ele, sempre respeitando a proporção. Vocês viram que eu fiz os traços aí na lateral para não ter dúvida, para eu saber qual é a proporção do personagem. E vale a pena você fazer aí também, enquanto você não se acostuma em desenhar no estilo mangá. E aqui a gente vai construir novamente o pescoço, resolvi mudar um pouco a cabeça, achei um pouco estranho como ficou. E agora vamos focar na construção do personagem. Tem vários tipos de olho, vários tipos de boca, vários tipos de nariz, em todos esses estilos, obviamente. E eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu traga mais conteúdo desse tipo e que eu traga separado. Depois, um só de mangá, um só de cartoon e um só de shib. Porque como eu prometi os 5 minutos, é muito mais rápido, é uma coisa muito mais focada em otimização. Então é mais para você pegar a estrutura, bater o olho, pegar a proporção e saber como fazer. Enquanto o nosso personagem está ficando pronto, se você é novo aqui no canal, se inscreve. E assista ao vídeo, que eu dou 5 dicas para você desenhar melhor. As mãos do mangá, dá para você especificar um pouco mais. Vou fazer um tutorial só de mãos, não se preocupem. E aos poucos o nosso personagem vai tomando forma e batendo o horário de 5 minutos e 3 técnicas. E aí